Lua Lá no Céu Lua Lá no Céu Lua Lá no Céu Queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar A tal da dona Felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mar de chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo que disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se ligar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lá 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 L La, 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 la...